O Palmeiras parte pro ataque, arrancada no Scarpa, e rapaz, me parece posição legal, acho que o calcanhar, o pé de trás do Messias dava condição, mas vai ser aquela coisa né, vai traçar linha e tudo mais, mas ele sai na cara do João Ricardo e tem a tranquilidade.